Para o ator, Mikhail Tchekov, capítulo 4, Atmosfera e Sentimentos Individuais, exercício 15, execute uma ação simples, natural, apanhe um objeto da mesa, abra ou feche uma janela ou uma porta, sente-se, ponha-se de pé, caminhe ou corra pela sala, execute essa ação várias vezes, até que possa desempenhá-la facilmente com desenvoltura, agora em vista de certas qualidades, executando-a com calma, segurança, irritação, mágoa, aflição, sorrateira ou delicadamente, depois tente a ação com as qualidades de modelagem, flutuação, voo e irradiação, em seguida imprima sua ação as qualidades de estacato, legato, desenvoltura, forma, etc. Repita este exercício até que a sensação ocupe todo o seu corpo e seus sentimentos lhe respondam facilmente. Procure não forçar seus sentimentos a se manifestarem, em vez de seguir e confiar na sua técnica sugerida. Não se apresse em obter os resultados. Faça o mesmo exercício com movimentos amplos e largos, tal como no exercício 1. Escolha novamente uma qualidade de movimento ou ação e acrescente-lhes duas ou três palavras. Profira essas palavras com a sensação que surge em você. Caso se exercite com parceiros, faça improvisações simples e use palavras. Pode improvisar um vendedor e um improvável cliente. Antes de começar, combine as qualidades que você e seus parceiros irão usar em cada caso. Não empregue um número excessivo de palavras desnecessárias enquanto se exercita com parceiros. As falas supérfluas levam-no frequentemente a desorientar-se. Dão a impressão de que está fazendo ativamente o exercício quando, na realidade, paralisam a ação e a substituem pelo conteúdo intelectual das palavras. Assim, um exercício densamente verbal degenera numa conversa vulgar e insípida. Esses exercícios simples também desenvolverão uma forte sensação de harmonia entre sua vida interior e suas manifestações. Talvez convém a resumir este capítulo sobre atmosfera e sentimentos individuais com os seguintes destaques. 1. A atmosfera inspira o ator. 2. Une o público e o ator, assim como os atores entre si. 3. A profunda percepção do espectador. 4. Não podem coexistir duas atmosferas contrastantes. Mas os sentimentos individuais das personagens, ainda que contrastem com a atmosfera, podem existir simultaneamente com ela. 5. A atmosfera é a alma da performance. 6. Observe a atmosfera na vida. 7. Imagine a mesma cena com diferentes atmosferas. 8. Crie atmosferas à sua volta, sem nenhuma circunstância dada. 9. Movimente-se e fale em harmonia com a atmosfera que criou, seja ela qual for. 10. Imagine circunstâncias adequadas para a atmosfera que criou. 11. Organize numa tabela as atmosferas que cria. 11. Organize numa CHADEP. CNNργ as 12. atos. 12. 13. 15. 16. 17. Obrigado.